E você... E você... E você... Fizemos um acordo em família. Apenas um acordo em família. Meu filho, Sérgio Blanco, decidiu que deveria renunciar pelo bem do partido. Pelo bem da nossa querida cidade de Tangará. Eu fiz o possível pra demover meu filho dessa ideia. Fiz o possível. Mas ele me pareceu intransigente. Aliás, o Sérgio, meu filho, ele é muito seguro em tudo que ele faz. Ele nos disse, a mim e ao meu marido Severo. Eu acho que mamãe será uma melhor administradora do que eu. Eu ainda não me sinto madura pra governar uma cidade grandiosa como é a cidade de Tangará. E o Severo me deu muita força e me estimulou a aceitar essa missão. Aqui estou, candidata a prefeita de Tangará, no lugar do meu querido filho, apoiada pelo meu marido. Ah, que família feliz! Ok, dona Gilda. Muito obrigado pela sua entrevista pra Rádio Polícia Tangará. Eu vou precisar do apoio de todos vocês pra governar Tangará. Obrigada, digo eu. Agora é que a coisa complicou. Ele é mais forte que o filho. Mas muito mais forte o Sérgio. Não tem o menor talento pra vida pública. Ele tem o talento pro reprodutor. Minha nome. Desculpa, perdão, perdão, perdão. Onde está, Camila? Ela está bem. Está lá com o Sérgio. Você chamou a polícia? Chamei. Não adiantou nada. Por que adianta? A polícia vai vir aí, vai olhar, não vai fazer nada. Mas não é queixa, tem que ser feita. Tá bom, eu vou lá na delegacia. Vai fundo. Eu te dou cobertura na rádio. Eu vou com você. Sassá, o que você veio fazer na delegacia? Eu vim dar uma queixa. Um bando de safado entrou ontem à noite lá na escola e me arrebentou com tudo. Eu vim dar uma queixa na polícia como todo cidadão. Mas se a polícia não resolver, eu mesmo vou pegar esse safado e vou acabar com ele. Tá bem? Isso aí, Sassá. Vai fundo. Vai, vai, vai. Vai então, gente. Peraí, peraí. Oi, Sassá. Eu quero falar pro doutor Prínio, porra. Doutor Prínio não tá. É quem tá dando plantão, ô Jaime. Fala. O que é isso, Sassá? Eu quero falar com o senhor. O que é dessa vez? O que foi que aconteceu? Vim se entregar de novo? Não, eu não vim me entregar não, senhor. Eu vim cá pra dar uma queixa. Que? Quebraram tudo com a escola. Eu já dei a queixa de manhã e até agora nada. Ô, Sassá, nós estamos cheios de problemas, tá? Não, mas arrebentaram tudo com a escola, doutor. A gente não tem onde ter aula. Não deixaram nada inteiro, doutor. Tá legal, eu vou providenciar. Mas olha aqui, eu quero falar uma coisa muito séria pro senhor, doutor Jaime. Deixa eu me dar licença. Se a polícia não fizer o possível pra botar a mão em cima desse safado que me arrebentaram a escola, eu, eu vou me matar e vou pegar esse safado de um por um. É mesmo, Sassá? É sim, senhor. É sim, senhor. Porque eu sou um muito respeitador da lei, eu sempre fiz tudo dentro da lei e quero agir dentro da lei. Mas se não puder ser dentro da sua lei, vai ser dentro da minha lei. É isso mesmo. Nós vamos pegar o safado. A gente sou um muito. Tá legal, eu vou tomar as providências.